Segunda leitura, leitura da Carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu, tudo agora é novo. E tudo vem de Deus, que, por Cristo, nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. Com efeito, em Cristo, Deus reconciliou o mundo consigo, não importando aos homens suas faltas e colocando em nós palavras de reconciliação. Somos, pois, embaixadores de Cristo e em Deus mesmo que exortamos através de nós. E em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu pecado nenhum, Deus o fez pecado por nós. Amém? Para que nós, nele, nos retornemos à justiça de Deus. Palavra do Senhor Palavra do Senhor Amém? O que é isso?